Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Nossa Maior Riqueza é Nossa Gente. Esse quadro bacana onde você conhece personalidades, pessoas aqui da nossa querida cidade Carinho. Essa temporada estou falando também aqui de Piuí, a cidade Carinho. Pessoas que chegaram pequenininhas ou nasceram aqui e fizeram a sua história, fizeram o nosso nome. Nesse episódio vocês vão conhecer ela, a primeira mulher do Nossa Maior Riqueza é Nossa Gente. Estou falando dela que chegou pequenininha aqui com 5 aninhos e fez o seu nome, fez a sua história. Hoje é uma mulher vitoriosa, batalhou e leva alegria para onde passa. Maria Aparecida de Cássia. Estou falando dela, sabe quem? A minha amiga Cidinho 80 aqui no Nossa Maior Riqueza, Nossa Gente. Tudo bem Cidinho? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está? Graças a Deus, muito feliz de estar aqui participando com vocês. Muito bem. Por que Cidinho 80 de Cássia, que é a caçinha para Cidinho 80? Então, tem horas que às vezes até eu esqueço que eu chamo Maria e Preciso de Cássia. Esse apelido veio exatamente dos anos 80, né? Tinha aquele disco, no final. Eu sou da época do OLT. Então, as músicas que fazem sucesso durante aquele ano, no final do ano eles lançavam um disco. E eu comprei esse disco, emprestei para uma amiga minha e coloquei na capa Cidinho. Aí uma outra amiga chegou e viu e falou, Cidinho 80. Eu olhei, ah, e na época já fazia uns teatros, algumas coisas. Fui usando o apelido, gostei. Então ficou. E colou. Pessoas marcantes. Histórias emocionantes. Esta é a segunda temporada do Nossa Maior Riqueza, Nossa Gente. Aqui na Cidade Carinho. Piuí. A Cidade Carinho. Cid, você falou que chegou pequenininho aqui em Piuí, né? E você veio estudar na Escola Estadual Professor José Vicente. Isso, com 5 anos de idade. Professora? Dona Wanda. Dona Wanda. Será que ela está aí ainda? É, nós podemos ver. Vamos ver se ela está aí. E como que foi sair de outra cidade pequenininha, Varginha, né? Varginha. Chegar aqui e começar numa escola nova, tudo novo, aluno novo. Para mim foi assim um pouco constrangedor, assim, aquela época, né, minha mãe me trouxe e eu vim de uma escola de outras cidades, né, e eu estudei num alfanato, onde as crianças eram internas, certo? Apenas eu que não. Então eu já tinha aquele medo da minha mãe me deixar lá também, né? E vim de outra cidade para outra, diferente, outra escola diferente. Então eu era muito quieta, quietinha, sentava no canto. Você estava lá no fundão? Você estava lá no fundão. Engraçado. E quando a moça chegou para ver o pessoal, eu, novata, e perguntou, você é da Caixa? Eu falei, não. Minha mãe quase me bateu. Você tem que falar que é da Caixa para ganhar material. O que eu me lembro da Cidinha, né, da Maria Aparecida de Cássia, é que ela... Ela... Eu peguei uma turma aqui para lecionar em agosto de 74. Então a Cidinha estava nessa turma. Ela já estava concluindo o ensino fundamental, a antiga quarta série. Então eu me lembro dela porque ela era uma menina, assim, muito alta, né, por essa razão. Ela ficava sempre na última carteira, lá atrás, né? Então ela chamava atenção, mas ela era muito tímida, não era igual ela é hoje. Então eu guardei bem o nome dela e guardei que na época ela falava que a mãe dela trabalhava na casa da dona Neuza, que era aqui perto. E aí, como eu morava nessa região, eu conhecia a dona Neuza. Então isso ficou na minha memória. Aí, depois que passou, né, terminou, eu esqueci, esqueci, assim, ó, não vi mais a Cidinha. Que isso foi em 74. Aí quando foi lá para o ano de 80, né, que ela se despontou como Cidinha 80, ficou conhecida, né, justamente por causa do ano de 80. Eu fiquei pensando, quem será essa Cidinha 80? Eu não me lembrava quem era. O dia que eu a vi, essa é a Cidinha 80. Não, gente, essa não é a Cidinha 80, não. Essa aí é a Maria Aparecida de casa, que foi minha aluna. Então a partir daí que eu vim a, como diz o outro, a associar as duas pessoas. Pois é, Cidinha, eu estou muito feliz por ter sido lembrada por você, né, Como uma professora, assim, que ficou marcada na sua memória. Mas, então isso me deixa muito, assim, muito feliz mesmo. E eu torço para que você, apesar de que eu acho que você já alcançou muita coisa na vida, né, Já tem muito sucesso a Cidinha 80, mas eu torço para que você consiga realizar todos os seus sonhos, né, Que seja muito feliz e o que precisar, conte comigo, com a sua professora, né, No passado e hoje uma grande amiga. Felicidades para você. Passa o filme, né, passa um filme na cabeça da gente, porque a época que eu vim, né, Quanto tempo teve? Tem um bom tempinho, viu, gente? Tem um bom tempo. É, então, assim, é uma coisa muito boa, né, Que eu vim ficar junto com a minha família, a família da minha mãe, né, Porém, e assim, dá uma emoção, porque você revê tudo novamente, a escola é outra, é claro, né, Mas tá aí, ainda tá aí, graças a Deus. E com a dona Wanda aí. A dona Wanda aqui ainda, melhor ainda. A vida da gente, se a gente for escrever, dá aquelas novelas da Tupi, Que o canal pegou fogo e a novela não acabou. Aquelas novelas de dois anos, né. É, não é de agora nove meses. Mas, assim, tem um fato interessante que marcou também, Eles ficavam pra mim, Cidinho, porque eu sempre gostei de festas, Depois de maior, né, festas, farra, convidada pra participar, animar a festa e tal. Eu disse, Cidinho, inscreve o BBB, vai dar muito certo o BBB, não sei o que. Eu fui nessa, fiz a inscrição do BBB. Você chegou a fazer? Mandou vídeo ou não? Mandei. Mandou vídeo. Aí eu preciso achar esse vídeo. Gravei, mandei tudo. Aí fica retidulada Globos, não devolve. E minha menina era menor ainda, Amanda, tinha o que, uns seis, sete anos. E chega um envelope, depois de um tempo, chega um envelope da Globo lá em casa. Quase morri. Eu falei, nossa, agora eu vou ter que ir pra esse BBB. Meu Deus. Mas não, eles falando que recebeu o meu material, que ia ficar lá, tal, 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 tal. E a minha menina logo já falou, mas se a senhora for pra esse BBB, eu não vou ficar indo em paredão, não. E, Cidinho, fala pra mim uma coisa. De onde veio essa paixão pela música, escola de samba, charanga de carnaval, a música nascidinha, começou esses movimentos que você participa hoje. Com quantos anos? Olha, foi a partir, assim, pra te falar a verdade, eu fui a pessoa que fui criada no meio artístico. Entendi. Meu tio tocava, certo? Ele tinha o grupo dele de seresta. Já tá no sangue. Já tá no sangue. A minha mãe participava de escola de samba. Então, assim, eu venho de uma família de músicos, de pessoas que gostavam de festa. Fui criado no meio daquelas horas dançantes. Então, foi uma família, assim, musicalidade e pessoas ao redor, muita alegria, dança. Então, aquilo foi me motivando. E eu tive uma paixão grande pelo violão. Ganhei meu violão, eu tinha mais ou menos essa idade, 14 anos, 15 anos, ganhei meu primeiro violão. E comecei com a aula de violão, e fui gostando, tal. Aí, logo, logo, eu comecei a participar das escolas de samba que tinha em Piuí, né? As escolas de samba, os clubes, os carnavais, eu sempre participava. Tanto na bateria, como passista. Aí entrou o surdo e a percussão no movimento. E meio que, assim, eu já vinha com uma paixão muito grande também pela fanfarra do colégio. Onde ela tava parada há um tempo, e eu fiz de tudo, de tudo pra que ela retornasse. Isso com quantos anos, Cidinha? Eu já estava também, mais ou menos nessa época aí, dos meus 15 anos, tá? 15 anos, 16 anos. Eu fiz de tudo. Foi uma coisa tão engraçada, pança, que eu queria sair tocando na fanfarra, era o meu sonho. E eu tive que lutar tanto, correr tanto atrás de ensaio das pessoas, dos elementos das pessoas pra participar, que não deu tempo de eu ensaiar. Aí eu saí tocando prato, porque era mais fácil. Eu segui lá o barulho do surdo, até prato, que não dava tempo de ensaiar o que eu queria. Mas quando tá no sangue, o ritmo foi, né? O meu sonho, eu queria que ela saísse. Ela saiu. Conseguimos pôr na rua a fanfarra, né? Dali o próximo ano, aí sim. Aí eu comecei a tocar o surdão também. Aproxionei demais, muito bom. E ao mesmo tempo, eu já estava até melhor no violão, a gente já fazia umas musiquinhas, já fazia uns showzinhos. Fazia barzinho. Fazia barzinho. Um barzinho eu mandava mala direta com meus amigos e fazia tipo um show de piada. Aquela piada, aquela piada eu já conheço, mas eu já colocava elementos. Ou seja, você já começou com o stand-up antes dessa loucura que tá hoje. A Cidinha já teve o stand-up ali com 15 anos. Com 15 anos, 16 anos, eu já comecei aquela minha vida artística. Portanto que eu fiz uma participação fantástica com o nosso grande artista, eu sou apaixonada por ele, Sérgio Malandro, um circo, né? Era da época também, eu era de menor, portanto ele queria me levar pra televisão, era de menor, mas não deixou. Todo mundo, você vai, tal, tal. Nós fizemos uma participação com o Sérgio Malandro, nessa época também, ensaiando, ensaiando, fanfarra, e depois da fanfarra tinha esse circo, era perto da minha casa, e eu fiz essa participação com o Sérgio Malandro. Na época foi um sucesso, o pessoal, foi maravilhoso, foi muito bom. É pra mim e tal, tem fotos com ele e tal. Pouco tempo atrás eu encontrei com ele, não muito pouco tempo atrás, encontrei com ele, mostrei as fotos, ele até pegou uma e tal. Então assim, foi fantástico. A minha vida é artística, eu gosto muito, sabe? E assim, contava piada, o pessoal já me contratava pras festas, pra animar as festas, né? E daí foi, né? Uma grande... E aí também, aí veio a parte também da inclusão, né? O Pança Sim, que a gente percebia que às vezes, assim, pessoas, até ontem foi falado isso, né? Cidinha, você é uma pessoa que a sua cor nunca te impediu de nada. Você sempre entrou em tudo, você foi em tudo. Eu falei, gente, isso é uma questão de... E a gente tem que ter essa posição que nós podemos e temos que estar em todo lugar. É isso que eu ia te perguntar. A Cidinha, como mulher preta e mãe solo, né? Como que foi isso pra você? Como que você sentiu mesmo, naquela época, pra hoje, como que tá? Como que tá a tua cabeça hoje, que viveu isso, que lutou por isso desde aquela época? Então, eu falo assim, que a gente já nasce mulher, a gente já tem aquela... Já é mais assim, né? Tem aquela diferença e tal, tudo. Mulher, né? Negra. Mãe solo. Então assim, a gente... E a minha mãe também foi mãe solo. Então assim, eu tive a educação, né? Hoje eu falo assim, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, que eu aprendi, foi através da minha mãe, né? Um ensinamento fantástico, ela deixou coisas maravilhosas, né? Me ajudou muito, me apoiou muito. E foi tudo assim, numa época que eu estudava, né? Em Alfenas. Então, eu tive, né? Minha filha, que hoje nós somos... Minha companheira, minha amiga, né? A gente é muito próxima. Amanda? Amanda. Amanda. Minha filha Amanda, né? E já tem a netinha. Já tem a netinha. Temos que falar da netinha. Quatro anos. Maria Celina. Ou seja, mãe solo duas vezes, né? Porque vó é mãe duas vezes. E a minha netinha tem o nome da minha vó, Maria Celina. Olha, que legal. Então assim, uma coisa de família. Minha família é muito pequena, mas assim, a gente, sabe? Ao mesmo tempo, a gente explode. Isso é muito bom. Minha menina também, muito comunicativa, igual eu mesma. Então assim, eu sempre tive essa posição, assim, de querer participar, sabe? E cobrava dos meus amigos negros também. Por que você não vai? Ah, mas vai negro lá? Gente, aí o que eu ia perceber? Fala, é mesmo. E eu tô lá. Então, eu acho que nós temos sim, né? E tá lá e se impor a nossa condição social. Nós podemos sim estar onde a gente quiser. Entendi. Igual eu falo, mulher pode estar onde ela quiser. Então, uma mulher negra, tal, pode estar onde ela quiser. É uma, já sofri, vai lá, não tenho preconceito, já sofri por preconceito. Isso aí é uma coisa assim que sabe? E a gente sente, a gente sabe, né? Mas é uma coisa que nunca foi barreira pra mim, entendeu? Eu sempre tô ali. E hoje você é líder do movimento negro de piuí. Sim. A gente tem, até a gente tá retomando, né? A gente teve um afastamento. Tem pandemia, tem muita coisa. Então, pessoas de fora, a gente tá tentando retomar isso, né? E através disso, eu falo aqui de primeira mão, a gente tá tentando também montar o nosso, o primeiro grupo de piuí de congado, porque é uma coisa também que, né? É linda. A tradição da nossa raça, da nossa geração, né? Da nossa raça mesmo, da religiosidade. E ao redor de piuí tem vários grupos de congado, piuí não tem nenhum. Entendi. Então, a gente tá tentando também trazer esse movimento, né? Pra piuí também, junto com o nosso movimento da igualdade racial, certo? E tamo aí, né? Tocando a vida, sabe? E não deixo a minha arte de lado. Ainda toca? Toco. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu tô dentro. Vamos arrumar um violãozinho pra nós fazer um dueto aqui, rapidinho. E a parte religiosa? Eu sei que você hoje é rotariana. E você tem uma parte religiosa muito forte, né? Você faz parte do movimento religioso também, né? Eu faço, faço. Hoje eu faço parte, né? Até da fundação da Terço das Mulheres, né? Vou, eu tenho, assim... Na verdade, eu fui, assim... Da minha parte, assim, de criança, pré-adolescência, a minha mãe era kardecista. Espírita, minha tia kardecista. Então, assim, eu participei, né? Da religião kardecista. Eu sou espiritualizada, sim. Mas hoje, eu participava muito, depois, mais à frente, dos grupos de oração. Entendi. Aí, onde eu fui em Cirino, minha menina também, se estudava em Bambuí, participava dos grupos de orações. E começou a me motivar aquilo. Eu fui indo e tal. E hoje, eu sou católica e faço parte do Terço das Mulheres. Agora, a parte, a questão de Rotary, eu sempre, Pança, sempre amei, adorei ajudar, me doar, certo? Adoro. A pai, a gente está sempre nos leilões, sempre ajudando e tal. E o Rotary, eu já vinha muito participando, ajudando e tal. Eles falavam, só falta você ser uma associada. Então, em outubro, dia 25 de outubro, eu tomei posse de Rotaryano, certo? Entendi. E aí, nós estamos aí na luta, na batalha, fazendo as nossas ações sociais, né? Eu falo que o Rotary é o único clube, assim, que você paga para ajudar. Entendi. Mas é um benefício bacana, muito grande, né? Eu falo, gente, vamos doar, doa aqui, a gente recebe de cá. Então, isso é uma coisa fantástica. Eu sou apaixonado em doar e ajudar. E no meio disso tudo, estudou em Alfenas, virou protética? Estudei em Alfenas. Eu piui, eu fiz a parte do segundo grau, a gente falava segundo grau, né? Hoje até é outro nome. Então, eu fui para Alfenas, fiz o curso técnico de prótese dentária, certo? Fiz o curso lá e se eu tivesse ficado lá, talvez eu tivesse feito uma odontologia. Eu sou apaixonada com a saúde bucal, sabe? Mas aí, enfim, em gravidez e tal, a gente vem embora. Eu dedico, até hoje, trabalho com a protética, certo? Eu sou apaixonada com a profissão, sabe? E estamos aí trabalhando. Hoje eu já tenho uma segunda atividade, né? Que são os perfumes. Os perfumes. Os perfumes importados. Então, eu sou executiva, né? Líder de expansão. Então, eu recruto pessoas também, vai estar trabalhando comigo. E sou apaixonada com vendas, né? Legal. Falou que é povo, falou que é gente. Eu gosto muito. Que joia. E, Di, então, conforme eu falei, prometi para os nossos ouvintes e telespectadores, vamos pegar o violão para fazer uma palinha? Vamos fazer um barulhinho. Na nossa velha infância, você é assim. O sonho para mim, você é assim. Você é assim, Cintinha. Eu sou, assim, uma pessoa muito eclética, né? Não preciso nem falar, né? Eu não consigo. Eu tenho que estar fazendo duas, três coisas sempre, né? Então, me veio essa oportunidade dos queridinhos do Brasil, que são os perfumes importados de 15MF, que é o nosso carro-chefe da minha empresa, Amaca Paris, né? Que hoje eu sou uma executiva, né? Líder de expansão. Recruto pessoas para estar trabalhando com a gente. Ou para estar se cadastrando para ganhar, para comprar com 50%. E a gente recruta pessoas, porque hoje, com certeza, tem muita gente procurando uma segunda oportunidade. Exatamente. Ou talvez uma oportunidade, tá? Desempregada, uma coisa e tal. Isso que a renda é muito fantástica. É de 100% de lucro na venda direta, certo? Então, eu estou aqui para aquelas pessoas que queiram, né? Já que vocês me deram esse espaço, que queiram estar trabalhando com a gente, certo? O meu contato é 99953-7120, certo? Cidinho, 80, né? A maioria das pessoas já me conhece. Muito obrigado, meu bem. Muito obrigado mesmo. Gente, é isso. Nossa maior riqueza é a nossa gente. Cidinho, 80.